Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. E aí pessoal, hoje tem uma novidade pra trazer pra vocês, tá? Como vocês muito sabem, que eu já tô aqui já no Paraguai já há um mês e aqui pra mim já chegou a minha conta de luz, tá? Primeiramente, vou tá falando aqui os itens que eu tenho dentro de casa que fica ligado praticamente direto, né? O primeiro é o ar-condicionado que tem aqui, né? Aí tem a máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, bebedouro elétrico também pra poder gelar a água, já pegar geladinha, né? Fica ligado direto também. Chuveiro, é usado todo dia o chuveiro na água quente, pessoal. Todo dia, tá? E banho ainda demorado, só pra vocês terem uma ideia, que meu banho é demorado. E aí fica as luzes, computador. A gente não tem muita coisa aqui, muita aparelhagem de eletrônico, né? Aí tem as panelas também elétricas, tem fogão de indução e algumas coisas ali de cozinha que a minha esposa gosta de usar ali pra economizar o gás. Sendo que o gás aqui também, o preço aqui é bem barato também, né, pessoal? Mas vamos lá, pessoal. Vou tá mostrando aqui pra vocês a minha conta de luz, né? Vamos lá. Tá tampando aqui os dados aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver ali o valor certinho, mas também não se preocupa que eu vou tá mostrando aqui uma fatura lado a lado, tá? Mostrando aqui o quilowatts gasto, tal, de uma conta... Comparando a conta do Paraguai com a conta do Brasil. Vamos lá, pessoal. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Como vocês podem ver, o do lado direito, o do lado esquerdo é a conta do Brasil, né? E o do lado direito é a conta aqui do Paraguai, tá, pessoal? Vocês podem tá vendo ali bem certinho. Aí também vou tá mostrando aqui pra vocês. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Ah, vamos ver. Calma aí. Deixa eu me acertar aqui no programa, viu? É, certo. Agora, pessoal, vou tá mostrando pra vocês um pouco mais com zoom, tá? Pra vocês tá vendo aí. O consumo aqui de casa foi de 271 quilowatts, tá? Que deixou o total da fatura ali em 60.160, certo? Não, 180. Isso, 180. Isso aí, pessoal, em reais, dá uns 42 reais, mais ou menos. É baratinho, tá? Não é caro. E bem assim, você pode ver que ali do Brasil, né? Que é um pouquinho, essa conta de luz, pessoal, ela tá de um ano atrás, tá? Mas, vocês sabem que não tem muita diferença. O preço é isso aí que varia sempre. E aí, pessoal? Então, como vocês puderam ver a diferença aí da fatura, tá? Uma diferença enorme aí. Faz as contas aí pra vocês verem. É muita diferença, pessoal. No Brasil aí, se eu tivesse ligado tudo isso aí, daria uns 300 e poucos reais, que nem veio na outra fatura ali do Brasil, como eu sei pra vocês, né? Me diga aí no comentário também, pessoal, de qual cidade vocês falam e quanto que vem de conta de luz aí pra vocês pagarem. Só pra mim ficar sabendo, né? Deixar a base mais certinho pra gente ter uma ideia se tá barato ou não, tá? Porque esse talão aí que eu mostrei do Brasil, ele é de um ano atrás. Mas deixa aí no comentário, tá? A tua cidade, entendeu? Que você mora. Quanto que vem aí a tua luz aí na tua casa. Se tem muito aparelho eletrônico também ligado, né? Pra gente poder fazer essa comparação. Beleza, pessoal? E também, tá, pessoal, lembrando aqui pra vocês. Igual eu falei no outro vídeo ali atrás sobre a Nômade. A Nômade, pessoal, ela se pode sacar em qualquer caixa eletrônica aqui que tenha 24 horas, tá? Tem os caixas eletrônicos que pedem no mercado. Você vai ali no mercado e vai ter caixa eletrônica. Se quiser também tá utilizando o cartão pra poder fazer compra no mercado, comprar nos lugares que aceitam cartão, vai aceitar também, pessoal. E lembrando, tá? Ali vocês compram o dólar a preço comercial, tá? Então vocês pagam mais em conta no dólar, tá? Então é uma conta bem simples de abrir. E ainda mais vocês vão utilizar o cupom meu aqui, lá da Nômade, vocês vão ganhar 20 dólares de cashback, tá, pessoal? Faz o cadastro de vocês lá. Faz o seu primeiro movimentação antes de 15 dias pra poder... Você está ganhando esse cashback, tá, pessoal? E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje não vai ser muito longo. Foi só mesmo, só pra trazer esse vídeo aqui sobre a energia que nós que a gente... A diferença, né? Que a gente achou absurda essa diferença da conta aqui do Paraguai pra conta do Brasil. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum dos seus amigos, com sua família, alguém que queira vir pro Paraguai. E bem assim, pessoal. Lembrando, outra coisa também, antes de finalizar aqui, o grupo do Telegram também vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Entra lá pra tirar suas dúvidas, interagir com o pessoal. Só peço pra manter o respeito lá, pessoal. É isso aí. Fica com Deus. E até mais, pessoal. Fica com Deus.